e aí galera do grupo a esse pipa que eu achei no meio da rua e no dia da xepa carro passou em cima tá todo rasgado todo rasgado eu vou fazer outro de plástico pra empinar na chuva beleza vocês vão ver no alto na chuva vou empinar ele com a linha que eu checo de nylon e meu filho colocar ele no alto aí a armação já está no jeito o esquema que eu sempre fiz a estrela na armação já já o pipa tá pronto salve pipeiros do brasil eu não sei qual é sua paixão mas a minha paixão desde criança é pipa eu já caí de muro já corri de cachorro já cortei meus dedos já tomei espouro da vizinha mas aí eu quero a minha pipa no alto já subi em muro já desci ladeira já brinquei de várias finas e nas lajes de primeira corri de cachorro caí de telhado minha paixão corta meus dedos mas ando te ver no alto já ta no alto ou descai linha botei 12 mil na minha carretilha subi pra laje junto com os parceiro pronto pra fazer a alegria do chepeiro não compro fita pro dedo uso esparadrapo dá pra usá-la as vezes e é muito mais barato e a pipa que ficou dando só pra um lado não tinha papel cobri ela com saco plástico já subi em muro já desci ladeira já brinquei de várias finas e nas lajes de primeira corri de cachorro caí de telhado minha paixão corta meus dedos mas ando te ver no alto já piquei em muro já desci ladeira já brinquei de várias finas e nas lajes de primeira corri de cachorro caí de telhado minha paixão corta meus dedos mas ando te ver no alto já piquei em muro com garrafa de coca cola usei como cola goma de tapioca deixei tanque na linha pra não ficar as bolotas e pus de rabiola com plástico de sacola No fim do domingo com daxabou minha pipa Fiquei brincando na esquina de cruzo de marimba E já usei chicote pra cortar mais fácil Usei dobra pra não avuar tão rápido Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Usei gilete na ponta da minha rabiola Levei minha mata de linha na mochila pra escola Fim ceró com pó de ferro e caça de ovo Afe nem bambu fiz a pipa, mas ficou tudo torto Na linha do moleque que passou, dei um fluido Corri pra frente pra pegar na mão, sozinho Fiquei calado quando vi uma pipa voada Quando eu corria viajar, não adiantava de nada Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Ha ha ha, é desse jeito rapaz Um salve a todos os pifeiros do Maranhão Salve Ítalo, salve Castelo das Pipas Tamo junto rapaz Salve Pipeiros do Brasil Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Já tá no alto, diz caí linha Botei 12 mil na minha carretilha Subi pra laje, junto com os parceiros Pronto pra fazer a alegria do chepeiro Não compro fita pro dedo, uso esparadrapo Dá pra usar umas vezes e é muito mais barato Nas pipas que ficou dando só pra um lado Não tinha papel, cobri ela com saco plástico Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias esquinas e na plagem de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta nos dedos, mas amo te ver no alto Já fizeram com garrafa de coca-cola, usei como cola goma de tapioca Dei tanque na linha pra não ficar as bolotas, isso de rabiola com plástico de sacola No fim do domingo quando acabou minha pipa, fiquei brincando na esquina de cruzo de marimba E já usei chicote pra cortar mais fácil, usei dobra pra não avuar tão rápido Já subi em muro, já desci ladeira, já brinquei de várias quinas e na laje de primeira Corri de cachorro, caí de telhado, minha paixão corta meus dedos, mas amo te ver no alto Já subi em muro, já desci ladeira, já brinquei de várias quinas e na laje de primeira Corri de cachorro, caí de telhado, minha paixão corta meus dedos, mas amo te ver no alto Usei gilete na ponta da minha rabiola Levei minha nata de linha na mochila pra escola Fiz ceroco, pó de ferro e casca de ovo Afinei bambu, fiz a pipa, mas ficou tudo torto Na linha do moleque que passou, dei um puído Corri pra frente pra pegar na mão, sozinho Fiquei calado quando vi uma pipa voada Quando eu corria, via geral, não adiantava de nada Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias quinas e na laje de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta meus dedos, mas amo te ver no alto Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias quinas e na laje de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta meus dedos, mas amo te ver no alto Já subi em muro, já desci ladeira Já brinquei de várias quinas e na laje de primeira Corri de cachorro, caí de telhado Minha paixão corta meus dedos, mas amo te ver no alto É desse jeito rapaz Um salve a todos os pipeiros do Maranhão Salve Ítalo, salve Castelo das Pipas Como tá favorável, uma pipa guarda chuva vai pro alto De saco de mercado, reciclável Tudo ecologicamente correto Vai pro alto Com a linha da xepa Linha de nylon Tirar o réu e colocá-lo em estirantão E mandar pro alto Peraí filho, calma Mostra a linha Vai suspendendo ele pra cima Aí A chuva O que lá está? A brinquedo de clássico A brinquedo de clássico A brinquedo de clássico Olha que da hora Está dançando o bichão Pipa coxinha no chão Todo rascado Pisando de clássico Reciclável Ecologicamente correto Não descarrega tudo a linha não Está amarrado Pode chover à vontade agora né filho Pipa guarda chuva Está no alto Ficou muito louco Está dançando Bonitão Linha de xepa A linha da xepa Tirou o réu E agora Pipinha Igrejinha ainda Eu fiz Eu vou preparar O chiquei Bobulhão Dica ele Ai, that's in Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu tô aqui Ai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL